Fala galera, tudo certo com vocês? No vídeo de hoje eu vim fazer uma update, eu já tinha esse vídeo há muito tempo Que é a tag, o que tem na minha bolsa Gente, a minha bolsa tá gigante, porque eu tô carregando muita coisa no dia a dia Vocês vão ver que vai sair até rato, barato aqui de dentro Não, também não chega tanto Mas geralmente tem muita coisa aqui dentro, então acaba tendo que carregar uma mochila praticamente mesmo Então eu vou mostrar pra vocês tudo que tem aqui dentro E se você quiser acompanhar então, é só continuar assistindo ao vídeo Bom, a bolsa que eu estou usando é essa daqui da Forever 21 Que eu comprei na última viagem E gente, foi uma das melhores compras, porque ela é grandona, cabe tudo que eu preciso E câmera e tudo, mais um pouco Se eu quiser levar o iPad também, ó, dá pra levar aqui dentro Vou colocando tudo aqui dentro Aliás, gente, eu preciso comprar a capa pro iPad Se alguém souber onde vende capa pro iPad, legal, me manda aí embaixo nos comentários Então vamos lá, vou mostrar pra vocês o que tem aqui dentro Estou com o óculos aqui, que a caixinha nunca é a do óculos que eu tô Na verdade o óculos que eu tô levando, que eu tava usando hoje É esse aqui da Aldo Esse aqui, adoro esse óculos Então eu estava com ele hoje, porque eu tô num look jeans Temos um papel aqui que é da ordem de serviço do espelho aqui da penteadeira Que eu mandei colocar Que eu vou mostrar pra vocês em breve Temos uma lente de 50mm, que é a lente da câmera, né? A câmera não tá aqui dentro porque eu tô usando ela no momento Mas geralmente fica a câmera aqui também A câmera sempre vai com a lente 18-55mm E eu levo a 50mm caso eu precise fazer uma foto diferente e tudo mais Remédio de nariz Sempre tem, porque se meu nariz entope Principalmente na hora de comer, acabou a minha vida Minha carteira Essa carteira também comprei na viagem Ela é da Colt Não é... gente, quando eu falei Colt Não é a Colt aqui, tá? Não é a Colt C-O-L-C-C-I É a Colt... é... C-O-A-C-H Que por isso que eu falei que tinha acabado de chegar no Brasil Porque faz pouco tempo que tem aqui É outra Colt, tá? Não é a Colt de roupa que a gente conhece aqui E aqui na minha carteira nada de mais Cartão, cartão de visita e tudo mais Temos balinhas Altoids Que elas ficam aqui na bolsa, elas já estão trituradas Literalmente, gente Minha chave Chave de casa É... eu ganhei esse chaveiro aqui com uma foto minha Escrito Lú de uma leitora Em algum encontrinho Que eu não vou lembrar qual encontrinho foi É... esse aqui foi do pai de uma amiga E aí tem as chavinhas de casa O que mais temos aqui, minha gente? Deixar necessário pro último Temos um cartão de visitas do tapeceiro Que é onde foi fazer o banquinho da penteadeira O perfume que eu tô usando hoje Eu sempre, quando eu tô com bolsão assim, eu levo É o Valentino Olmo Que, gente, tô viciado nesse perfume Deixa eu retocar o perfume Ah, ele é muito bom Então, tô usando esse perfume hoje A GoPro Que eu tava gravando o vlog com ela É... então ela tá aqui na bolsa também Um lip balm Que era pra dar dentro da necessaire Mas, nossa senhora E sujeira também Sujeira sempre tem É... então eu deixei aqui O iOS Tangerino Que eu adoro Então fica aqui o lip balm também E por último Temos a necessaire Dentro da bolsa só tem isso Deixa eu botar a bolsa pra cá E deixa eu mostrar o que tem aqui Na minha necessaire do dia a dia Tem esses white ones Que são lencinhos antibactericidas Antibacterianos E enfim Que matam germes Isso Lencinhos pra limpar a mão, sabe? Você vai comer alguma coisa Então eu sempre tenho Tem lencinho demaquilante também Esses aqui da Neutrodina De viagem Que é bom, né? Você nunca sabe Às vezes começa a irritar e tudo mais Então eu sempre levo Só não acho essa embalagem muito resistente, sabe? Porque acaba ficando aberto aqui E secam os lencinhos Tem o spray de cabelo Hum... Tem o mini Renu Que é o líquido da lente E era pra ter aqui também o coisa A caixinha da lente Caso eu precise tirar alguma coisa assim Tem o cotonetinhos Tem o... Hum... Acho que tá... Não, só tem cotonete normal aqui Tem essas escovinhas de dente aqui da Colgate E um mini desodorante também Caso aconteça alguma coisa Eu precise E por último Nós temos Esse mini pó aqui HD Da Make Up For Ever Com um pincelzinho Caso eu precise dar aquele retocão de pó É... No decorrer do dia Então eu levo o pozinho aqui comigo também E tá vendo, gente? Super prático, né? Mas acontece que... Imagina carregar tudo isso no bolso Não tinha como Então... Não tem como fugir da bolsa De vez em quando eu consigo Quando eu não preciso levar câmera Só levo celular Carteira e chave Aí eu consigo me livrar da bolsa, sabe? Mas em evento Essas coisas não tem como Porque eu preciso de câmera Eu sempre preciso de alguma coisa Então eu tenho que levar O kit inteiro mesmo Não tem condição E é isso então, gente Um vídeo rapidinho aí No nosso VEDA Vídeo Everyday August Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixe seu joinha Deixem mais sugestões de vídeos aí embaixo Pra eu gravar pra vocês E aí sim, então A gente se encontra no vídeo de amanhã Um beijo Tchau 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 Tchau